Passou para 124 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. Da região nordeste e de área de cobertura da TV Leste estão três cidades, Arikanduva, Itaubi e Palmópolis, todas elas do Vale do Jequitinhonha. A outra é Nova Era, o número de pessoas desabrigadas se manteve em 1.604, os desalojados continuam em 7.463, que é muita gente já, e as mortes permanecem em 14. Infelizmente 14 pessoas morreram, mas graças a Deus que está tudo estabilizado.